E aí galera suave, começando aqui mais um vídeo para o canal, rapaziada, saiu a nova atualização aí do FLPet VIP, versão paga de março, ok rapaz, que março o que velho, de abril né, de abril cara, março já foi filho, março já era, tá ligado, abril né, abril, tô gravando esse vídeo aqui para vocês, dia 7 de abril, demorou rapaziada, atualização 4.5 tá, eu trouxe para vocês gameplays né, dessa atualização, porém, a review principal é essa aqui, tá bom rapaziada, então é isso, bora que bora, o pet, ele já vem já com o perfil configurado, ok, deixa eu tirar o som do jogo aqui, beleza né, bom rapaziada, é o seguinte, eu vou deixar os contatos na descrição, igual o avatar já deu um salve para vocês aí, então eu vou deixar na descrição aqui o contato do criador Felipão, tá, vai lá, conversa com ele de boa, porque é uma pessoa bem confiável né, ele que fez a versão de graça aí, a base para a gente, tá ligado rapaziada, e outra coisa também né, após você comprar esse pet aqui, essa versão, você, deixa eu tirar aqui, eita, calma, isso, boa, é, você, após comprar o pet, vai ser liberado os opcionais né, tá aqui ó, opcionais VIP, e aqui rapaziada, é o seguinte, olha só, tanto de coisa nova aqui velha, vou mostrar aqui para vocês, tem gramados novos né, tem bastante, tem o gramado IFC 24, que é novo, é claro, ok, tem um gramado aqui também, nesse criador aqui ó, tem até prévias ó, vamos conferir aqui, juntos, se carregar né, ó, carregou, então rapaziada, na gameplay, na jogatina, vai aparecer esse gramado aí, tá ligado, ele é bem bonito né, bem verde assim, é, eu gosto mais do gramado 4K, tá ligado rapaziada, mas enfim, tem muito, tem muito gramado aqui, que você pode estar testando, tá rapaziada, e ver qual você se identifica mais, ok, então tem estádios novos né, é, narrações, placares, é, tem o placar do Braseirão Novo, da Liga One, tem do Gazetv, tem da Champions, tem da Premier League 2024, tem da La Liga 2024, certo rapaziada, e assim vai, olha só o tanto de placar, ok, é, treinadores, tem a nova narração do, deixa eu ver aqui, de quem é, do Luiz Roberto, tá rapaziada, que eu vou lançar nesse vídeo, né, o placar, eu coloquei do, do Sport TV, né, 2024, e também a narração do Luiz Roberto, tá rapaziada, e também, eu coloquei estádio sul-americano, tá rapaziada, então, é, quando que você for colocar no seu patch, tem a opção de você colocar estádios europeus, estádios BR, né, então, nesse vídeo eu coloquei estádio BR, tá rapaziada, mas, é tudo, igual eu falei, opcional, né, você vai montar o patch do jeito que você sempre quis, ok, e no canal tem vídeo aula explicando, tá rapaziada, como você coloca um opcional no seu patch, ok, é o mesmo procedimento, tá bom, então, é isso, bora que bora rapaziada, para gameplay, é, o tamanho do patch rapaziada, se eu não me engano, é, deixa eu ver aqui, velho, calma, vamos conferir aqui juntinhos, cara, vamos lá, tem aqui, 36 arquivos, e pesa 16 GB, rapaziada, é isso mesmo, cara, 16 GB, ok, eu, eu coloquei, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu coloquei em dois pin drives, né, eu já expliquei para vocês, ok, no vídeo da versão de graça, né, porque eu coloquei em dois pin drives, eu até tenho aqui um pin drive de 32 GB, porém, ele é falso, né, então, ele vai corromper os arquivos, tá ligado, tem um HD externo aqui também, de 250 GB, porém, ele pede para eu formatar, não vou formatar porque é foda, né, rapaziada, tem, tem um FIFA lá, tem outros games, séries e assim vai, tá, então, é isso, ok, rapaziada, lembrar que eu tenho que escolher esse pin drive aqui, né, onde que tá o nosso perfil configurado, né, e o edit, né, dados editados que deixa o game atualizadinho, tá, rapaziada, se eu escolher esse pin drive aqui, na hora de iniciar o game, né, na hora de selecionar o pin drive no início, é, vai ficar totalmente desatualizado, ok, então é importante, é, se você for, é, jogar com o perfil do patch, selecionar o perfil, né, aqui é flip patch, ok, eu posso estar usando o meu perfil pessoal, porém, eu não uso, né, mas, é, isso aí, é opcional, tá bom, rapaziada, no canal tem vídeo aula, né, explicando como jogar no seu perfil pessoal também, ok, é bem simplesinho, tá, e agora é só iniciar o patch, eita, é ruim quando acontece isso, né, aí tem que abrir a gaveta, fechar, pra reconhecer o joguinho, é, aí não, filho, aí não, enquanto está carregando aqui, rapaziada, eu peço o seu likezinho aqui abaixo, que é muito importante, o seu gostei, se você é novo por aqui, se inscreva no botãozinho aqui abaixo, e do lado, ativa o sininho das notificações, assim, quando eu lançar mais vídeos pra vocês, YouTube sempre vai te notificar, tá bom, rapaziada, estamos chegando aí a 80 mil inscritos, né, estamos numa crescente absurda, muito obrigado, e você que é novo aí, é nós, estamos junto, me siga aí nas minhas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição, no Instagram, eu posto lá de vez e nunca, divulgo lá, mas converso com vocês, que é importante, é, me siga no Facebook também, a página, é, o oficial a página, tá, lá eu divulgo lá com frequência também, e é isso, certo, rapaziada, eu vou postar bastante coisa no Instagram, mano, o que mais falta, né, e fazer aquela review, né, aquela review raiz, né, eu inicio desde o menu, trocar uma ideia com vocês, né, rapaziada, conhecer o menu, a status screen, daquele jeito, certo, certo, tá aí o Messi, show de bola e futebol, 2024, né, então, tá aí, rapaziada, menuzinho oficial do e-futebol, né, é, bom, aqui temos as competições, né, a Champions League, Europa League, a Liga Árabe, né, rapaziada, Copas, Ligas, né, competição, é claro que o online, a gente não consegue jogar, tá, rapaziada, então, MyClub esquece, competição online esquece, né, só a Master Liga, o meu estrelato é oficional, é, funcional, né, rapaziada, 2024 aí, bem atualizadinho, tá, e, é isso, tá bom, vamos conferir aqui, em extra, em edição, rapaziada, porque eu quero mostrar pra vocês, né, é, o que mudou, né, rapaziada, rapaziada, elencos, né, faces, uniformes, tanto aqui no Brasil, na Europa, ok, tá bem atualzinho, né, rapaziada, de abril e não de março, né, rapaziada, mas, enfim, rapaziada, aqui são as ligas, né, tem alguns emblemas novos também, bem interessante, tá, eu já lancei pra vocês a review, né, rapaziada, baseada principal, né, aqui dos Teams BR, ok, já está no canal, já está disponível pra você assistir, ok, e vou mostrar aqui pra vocês, igual eu falei, tá bem atualizadinho em questão do uniforme, né, enfim, elenco e etc, mas aí, olha só, uniforme atual, tá, baseada do São Paulo, tem esse uniforme também, né, na versão de graça, tá ligado, do FL Pet, que eu trouxe aí no canal também, ok, rapaziada, então, versões aí, fodas, tá, e outra coisa, ó, esse uniforme aí também do Palmeiras, novo, lembrar que as versões VIP e a versão de graça é bem diferente, tá, rapaziada, você pode ver aqui nos opcionais, né, enfim, a versão VIP tem os opcionais, né, bastante coisa, e a versão de graça ainda não tem, então, o opcional ajuda a melhorar o seu game, atualizar ainda mais, enfim, deixar mais atual, é, mais realista o opcional, né, rapaziada, e por enquanto a versão de graça ainda não tem, eu vou montar ainda, né, aos poucos a gente vai, é, melhorando aí essa questão, ok, rapaziada, bom, é, o seguinte, cara, vamos conferir a Premier League, né, La Liga, etc, os principais times, pra ver o que mudou em face, depois a gente lança uma gameplay pra gente finalizar esse vídeo, tá bom? Então, enfim, já tá aí o uniforme novo, certo, rapaziada, também você pode ver aí que tem jogadores com tatuagens, tá, rapaziada, esse vídeo até pra quem é novo no canal, tem muita gente conhecendo agora, jogando pet, tá ligado, rapaziada, então, eu vou estar nesse esquema de vídeo, nesse estilo de vídeo novamente, um vídeo ali ou outro, é importante o pessoal entender como funciona, né, pra quem é novo, né, rapaziada, pra quem já é velho, é isso, já sabe, né, já é calvo de saber, igual eu falo, né, mas pra quem é novo, é importante já conhecer todos os detalhes de um pet, e assim vai, tá bom, rapaziada? Nathão vai tocar face nova, vamos ver se o Rashford é, boa, face nova também, Anthony também, show de bola, Então tá bem redondinho, tá, né, rapaziada, o Felipete é monstro, olha isso, mano, até a mancha na bochecha do cara tem, tá ligado? Davi Nunes e sua tiara, né? A Luigi está com essa face nova, rapaziada, ele não tinha essa face não, interessante, show, show, rapaziada, enfim, né, Realmente é bom, né, enfim, as principais ligas, né, estão 100%, né, eu acho isso, é bem, eu acho muito foda aí, é isso, eu sou bem chato, tá ligado, a respeito disso também, em um pet VIP, quando que eu acho, enfim, um time completo, Eu tô com face, uniforme, elenco, tá ligado? E quando que não tem, na verdade, né, quando que não tem isso, eu fico um pouco, caralho, como não tem, pá, E quando que tem isso, tudo certinho, atualizadinho, tá ligado? Em perfeito estado, eu acho muito foda, tá ligado? E tem que vir, né, mano, 2024 aí, tá ligado? Mano, é isso, tem que vir assim, rapaziada. Tem que vir em perfeito estado, né, cara, não tem jeito, tá ligado? O foda também, caralho, se afastar, bala, hein, rapaziada. Mas tem muito jogador novo aqui também. Deixa eu ver o Arsenal aqui, também o Chelsea. Cara, isso é o uniforme do... Já falo, o uniforme do Chelsea, Manescu. Que uniforme do Arsenal lindo, cara. Se não me engano, essas partes do símbolo é dourado, né, rapaziada? Caralho, que uniforme top, cara. Eu vi uma blusa, mano, do... Acho que é de treino do Arsenal, que o Gabriel Jesus tava, tipo, utilizando. Cara, muito foda, preta, toda preta. Isso é louco, velho. Muito foda, rapaziada. E eu gosto pra cara de blusa de time, camisa de time. Isso é louco, velho. O foda é a grana, né, rapaziada? O foda é a grana, rapaziada. Mano, porque teve uma época que eu gastei, tipo, mais de mil reais nisso, tá ligado? E eu queria manter, mano. Acho que depois que eu falei... Depois que eu gastei mil reais, aí lançou, tipo, eu só tava comprando tudo do PSG, né, numa época aí. Aí lançava mais outra, mais outra linha, pá. Eu falei, não, mano, manter, mano. É foda, rapaziada. Manter é... Quem tem aquela bala consegue, né, rapaziada? Fácil. Ah, pra quem não tem, né, velho? Aí ficar parcelando o bagulho não dá, não. Aí... Parei. Esse uniforme do Chelsea... É clean, né, mano? Todo cleanzão, né, velho? Olha. Olha. Top, hein, rapaziada. Top demais. É, Felipete é monstro, velho. Não tem jeito. Fora esse gráfico, né, rapaziada. Esse gráfico aí... É maravilhoso. E você pode, né, mudar esse gráfico também, cara. Isso que é mais que interessante, tá ligado? Bom, vamos conferir aqui... O Real Madrid, rapaziada. Vamos lá. Vamos ver aqui como tá a pegada, cara. Rodrigo, o cara é... O cara é de elástico. O cara é todo esticado, afim. Com risquinho na sobrancelha, pelo menos lá o risquinho. Ah, você acha que não dá pra colocar no Xbox? Tá bom. Cadê o Vini? Olha o Vini, malvadeza. Outro cara aí também. Valverde, com a cara aí... A cara é esticada. Cara, como que é bom gravar, rapaziada. Em um horário que não tem barulho, cara. Que delícia, velho. Tive que esperar gravar até... Mano, gravar... 10 horas da noite, velho. Vai ficar tudo na calmaria, daquele jeito que eu gosto. Tá bom. Pedra... Pedra... E esse aqui é monstro, hein? Caralho, 1,80m, rapaziada, com 16 anos, velho. Acho que está errado, acho que estou certeza que está errado isso aqui. Não é possível, não é possível, 16 anos com 1,80m, cara. Geralmente chega isso aí quando tiver com 21 anos, 20, né? No máximo, com 16, está errado isso aqui, certeza, certeza. Fiquei até com dúvida, cara. Caralho, 81,78m, mano. Quase 1,80m, né, velho. Alto pra caralho, velho. Isso é louco, velho. E o Victor Rock. Caralho. Essa nova face, rapaziada. Tá brilha, mano. Deixa eu ver essa face aqui, direito. Aparência. Olha a chuteira do garoto. Você é louco, rapaziada. Olha isso, mano. Degrade certinho. A barba. Olha essa perfeição, rapaziada. Caralho. Muito zica, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapaziada. Não. Isso aqui é... Aqui. Assalde Pro League. Onde que tem o Al Nassir, Al Hilal, Al Thad. Eu quero ver a face do menino Ney, rapaziada. Tem o Colibali, é claro, enfim. Deixa eu ver. Cadê o... Michael. Será que mudou a face do Ney? Ai, caralho. Deixa eu ver essa face aí. Ah, não dá pra ver, não? Deixa eu ver se dá pra ver de perto. E não dá, mas é atual dele, né, rapaziada. Cabelo curtinho, pá. Isso aqui não dá pra... Ah, sim, dá. Claro que dá. Ó. Olha os detalhes. Tá prela, fi. Deixa eu ver a chuteira do homem. Da puma, é claro, né? Tem que ser da puma, né, fi? Olha os detalhes da chuteira, rapaziada. Eu não costumo, né, mostrar chuteiras sem luvas. Vou começar a mostrar porque é um conteúdo novo, né, do FLPAT. E aí, geralmente, eu não mostro. Ó a chuteira do homem, cara. Até o mesmo aqui é com o logotipo do... do Al Hilal e pá. Chuteira-chave. Essa sobrancelha aí, Ney. Fininha. Ei, porra. Sério disso, rapaziada. E esse é o novo gráfico, né, do FLPAT. Que é brilho, né? Que é mais brilhoso. Tem a opção de você mudá-lo no opcional, né? Mas isso aqui é bem bacana também, né? Com brilho. Tá aí o Ney, o novo Ney, velho. Ney 2024. Top. Atual. Cabelo novo, certinho. Zika. Os caras é zika demais. Cê é louco, papai. Pega, só pega. As tatuagens aí. Muito foda, rapaziada. Ah, zika, zika, carai. Zika. Aqui a gente tem... É. São chuteiras, né? Então vamos lá conferir uma por uma, velho. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. já tá marcado o impedimento, ele faz a infiltração, como a jogada ficou atravancada, quando ele pensa em sair, não dava mais, era difícil sair ali do impedimento, né? ... com bandeira, mas na letra fria da lei, é impedimento. Ai não, ai não! GOOOOOOOL! ... do Cruzeiro Cabuloso! ... do Cruzeiro Cabuloso! Lancei dois a um, velho, igual aconteceu hoje. ... que jogos como esse, desse tipo, desse nível, desse quilate, é do detalhe, e o detalhe da marcação, muitas vezes, se você não seguir, pelo menos do que a gente viu, estão preocupados com alguma coisa em termos de marcação. Caralho, Juizu, não foi falta ali não, mano? ... que isso não dava nem pra supor, Roger e Júlio. ... exatamente, Luiz, tudo que o torcedor sonhava, né? Um começo forte, pressionando, e um gol antes dos 10 minutos. ... 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 Bola em profundidade. Ele bateu para o gol. Para fora. Momento aqui a pita. Fim de papo no primeiro tempo. Vamos lá, rapaziada. Vamos virar essa parada aí, velho. Calma, calma. A ponta. Final Rook. Não perde, filho. É, errou o passe. Vamos trabalhar essa bola aí, rapaziada. Toma. Aí, Eduardo Vargas. Bateu para o gol. É isso. Gol. Gol. E empata o jogo. Ainda dá tempo. Calma. Tipo assim, o Cruzeiro, hoje, né? O Matheus Vital, ele fez. E o Paulinho fez também, tá ligado? Caralho, velho. Está idêntico com a vida real mesmo aqui, hein, velho. Caralho, gente, está foda, hein, mano? Isso é nem uma falta, mano. Boa, boa, boa. É agora, time, é agora. Ó, na ponta. Trabalhou. Linda bola. Caralho, esse juiz está chapando já, velho. Meu Deus. Clareou, bateu. É agora. Quase foi pênalti. Ih, será que não dá tempo mais? Contra-ataque. Eu podia ter pego essa, pra mim, teve a falha do goleiro. O Hulk, que toque. Recebeu. Ah, não. Quis fazer bonito também, né, velho? Ai, senhora. Levanta os braços e apita. Tá bom, tá bom, rapaziada. Foi jogão, foi jogão. A bola para de enrolar nos campos, no tapete verde. Mas aqui na tela da Globo, ela vai seguir rolando. Então, fique... Então, é isso, tá, rapaziada. Voltei aqui pro menuzão do Xbox, né? Só pra finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, se você quiser adquirir essa versão VIP, essa versão paga, né? Vou deixar o contato do criador aqui embaixo na descrição. Ok, rapaziada? É só chamar, que não tem segredo, é pelo WhatsApp, né? Vou deixar também o grupo deles lá no Facebook, tá bom? Se você quiser conferir aí as próximas novidades das próximas atualizações, fechou? Então, é isso, né, rapaziada? Comenta o que você achou que é muito importante, né? Deixa seu like aqui abaixo. Seu gostei é muito importante. Ok, rapaziada? Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. E ativa o sininho das notificações. Assim, quando eu lançar mais vídeos pra vocês nesse estilo, o YouTube sempre vai se notificar. Demorou? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Aquele forte abraço e falou. É nóis.